Hoje eu vim revelar a verdadeira verdade pra vocês. Elder Ring é uma mentira. Elder Ring não existe. Não se passa nada mais do que um delírio coletivo. Não existiu trailer nenhum de Elder Ring. É tudo coisa da nossa cabeça. Todo mundo achou que seria isso verdade. E na verdade é uma ilusão. Elder Ring é fake news. Elder Ring não existe. Simplesmente é uma mentira. E é mais ou menos isso que a maioria está pensando sobre o jogo. Porque já faz mais um ano que essa bagaça não tem um teaser. Não tem um logo falando Oi, Elder Ring, eu estou aqui. Eu estou vivo. Não tem. Não tem simplesmente nada. E isso está abrindo margem para as pessoas começarem a achar outras coisas do jogo. E até criar possíveis notícias falsas sobre o jogo. Como você está vendo no título. Teve uma notícia aí que eu acordei agora de manhã. Estou até despenteadinho aqui um pouquinho. E aí houve uma matéria falando que Elder Ring está com sérios problemas de desenvolvimento. Que o jogo pode sofrer reboot. Reboot é basicamente... Está com problema. Vai resetar o jogo todo e começar o desenvolvimento do zero. E está tendo problemas até com problemas de nome do jogo. E com o próprio Martin que está escrevendo a história também. Eu vi essa notícia. Eu sempre fui assim, né? Eu já falei. Eu pesquiso a fonte do rumor. Eu vejo onde surgiu. Se surgiu no Fortão. Essas paradas. Eu sempre fico muito cético com essas notícias, né? Mas... Vamos lá. Por que eu acho que essa notícia é fake? Mas que pode realmente estar tendo problemas de desenvolvimento. Não sei nesse nível, mas pode estar tendo. Vamos ler aqui a matéria primeiro. Foi dois sites que eu achei. Na verdade, existem três sites. Isso não foi postado em nenhum site em inglês. Que fala em inglês, americano, nem nada. E sim, num site onde surgiu isso, que é um site italiano. E quem replicou essas outras notícias depois foram sites brasileiros, tá? A gente tem duas fontes, né? Que foi do Game Vício e da Gamer Geek. Esses dois sites aí replicaram na mesma fonte. Que é um site italiano chamado Everydie.it, tá? Então vamos lá. Por que que... Sei lá, isso é estranho, tá? A notícia chega falando que teve relatos de notícias Vendo de grandes mídias como Eurogamer, Kotaku E jornalistas como o Jason Schreier e o Jeff Grubb, tá? São pessoas ali que também fazem parte dessa indústria. Então eles têm realmente acesso a muita informação. E informam que o seu desenvolvimento está em estádios delicados E que pode sofrer um reboot completo. Bem, eu cheguei a pesquisar esse trecho, tá? E esses dois caras, eles não falaram nada de reboot. Não falam nada de reboot. Se você for pesquisar algumas matérias, Eu vou até linkar algumas na descrição. Eles comentam pra não esperar Eldering Nos eventos da Microsoft E no Gamescom. Que talvez a gente possa ter uma esperança Pra ele aparecer no The Game Awards, que eu acho que é em dezembro. É isso que eles falam. Eles basicamente não dão notícias animadoras Da gente vai ver alguma coisa nova sobre Eldering. Eles não falam nada de reboot. Eu não achei nada. Eu procurei Eldering Reboot. Eu procurei o nome dos caras alincados com o The Ring. E as únicas notícias que se tem são essas. Eu não sei de onde tiraram esse reboot completo, tá? E a gente vai ver isso. Mas, vamos lá. Jeff Grubb, que antes já informou alguns detalhes sobre os problemas Que George R. R. Martin vem sofrendo com a Soft House japonesa. Informa que, pra não esperarmos ver nada do jogo, no mínimo, no final de 2020. Tá, eu não cheguei a ver se o George tá tendo esses problemas com a Soft House. Mas, eu sei que realmente ele falou, possivelmente nem em 2020 ainda a gente vai ver nada do jogo. O que é estranho mesmo. Tá, blá, blá, blá. E aqui fala também que ele fala que dia 27, 30 de agosto que vai ter a Gamescom. Muito dificilmente vai ter o Eldering. Isso aqui realmente eu vi. Isso aqui realmente eles falaram. E bem, eles falam basicamente isso. Não é pra não esperar ver o Eldering e tal. E até o final do ano. Talvez nem final do ano, tá? Seria normal. E, tá, isso aqui realmente é verdade. Porém, começa a ficar meio estranha a notícia. Primeiro, não se fala nada de reboot de Eldering. Por enquanto, não vi nenhuma matéria falar disso, tá? Segundo, ele fala que isso aqui, ó. Além disso, foi informado também que o excesso de projetos que a From Software vem trabalhando, no momento, fizeram colocar Eldering como jogo de segundo plano. Não sei que projetos são esses. Não tem nada falado. Muito estranho. Por que eles vão colocar o Eldering em segundo plano, sendo que eles não anunciaram nada assim que, pô, pra deixar o Eldering de segundo plano. Eles iam anunciar algo, então. Não sei, tá? Isso aqui não tem como saber. Mas, também não vi nada sobre isso. Onde eles estão focados agora em outra coisa. Levando muitos aqui que o jogo ainda sofreu um reboot. Que acaba alternando tudo que vimos dele na E3 de 2019. A gente não viu nada na E3 de 2019. É só um teaser, né? Então, se alterar, a gente não vai saber. Enfim, a fonte está escrita aqui, Every Eye. E aqui que está a pegada, né? Porque, se a gente for na Every Eye, que está em italiano, se quiser colocar pra traduzir aí, eu vou deixar o link na descrição, tá? Mas, na Every Eye, simplesmente não fala nada de reboot. Não é isso que está aqui nessa matéria, velho. Que a gente já não dá onde isso aqui? Me desmentaram do popô? Porque, de onde que eles traduziram isso? Porque não tem nada falando de reboot. Nada de problema de nome. Ah, outra coisa aqui que essa matéria fala. Eu acabei pulando, esqueci de falar. Ela fala aqui que foi informado que a Bandai veio em passado por problemas de registrar IP de Elder Ring devido a sua nomenclatura ser parecida com The Elder Scrolls e Lords of the Rings. Que está uma confusão, quase uma fusão de ambos os nomes. E daí, velho? E daí? Você não pode fundir dois nomes? Se você não tem aquele nome registrado, não pode registrar. Isso não faz o mínimo sentido, cara. É muito bizarro isso. É a mesma coisa, sei lá. Eu vou inventar um jogo chamado Dark Scrolls. Ah, já existe The Elder Scrolls, já existe Dark Souls. Você não pode registrar o nome. Isso não tem cabimento nenhum. Isso daqui é... Tiraram do popô, velho. Eu não sei de onde eles tiraram essa matéria, se eles inventaram. Mas, cara, pra mim isso não faz sentido. Ainda mais se o cara... Você vai anunciar um jogo. Você é uma empresa grande. Você vai anunciar um jogo sem ter registrado a marca daquele jogo? Eu acho que nem tem como você fazer isso, né? Até porque uma pessoa pode ir lá e registrar a marca em cima e querer falar Ah, só libera a marca se você me pagar um dinheiro. Então... Muito provavelmente isso não acontece. A não ser que tenha um Elder Ring já registrado. Aí eles podem ter problema. Mas porque parece com Elder Scrolls. Não é nem Elden Scrolls. É Elder. O que tem a ver? Tá ligado? E Lots of the Rings. Pô, não faz o mínimo sentido isso. Pessoal, só uma correçãozinha. Eu vi aqui que realmente Elder Ring tá tendo problemas pra registrar a marca. Eles deram entrada na marca e aí eles mostraram o jogo. E entretanto parece que teve algum erro no site. Ou alguém já estava disputando esse nome. E aí eles foram recusados e estão tentando resolver isso. Porém, não tem nada a ver com Elder Scrolls. E nada a ver com Lords of the Rings. Que é uma mescla de nomes. E sim porque talvez já tenha um nome desse tipo. Talvez alguém já registrou na maldade. Ou simplesmente algum problema no site. Beleza? Mas enfim, se a gente for agora na fonte. Aqui original. Na fonte italiana que tá falando aqui. Ele fala também sobre o fato de a gente não esperar Elder Ring até o final de 2020. Né? Ele fala aqui que o jogo também não pode aparecer nem no evento da Gamescom. E ele basicamente fala isso. Ele só fala essa matéria que é a fonte que eles pegaram, né? Só fala o caso do Jeff Grubb. E deles comentando pra não esperar o jogo na Gamescom de 2020, tá? E depois ele fala que faz um resumo. Que é uma propriedade intelectual. Feito junto com o George... Feito junto com o Air Martin. E só isso, cara. Não fala nada de reboot. Não fala nada de problemas de desenvolvimento. Não fala nada de problemas de nome. Não tem nada aqui na matéria então que fale isso. Ele simplesmente fala da Gamescom. Que não vai ser mostrado. E acabou. Tem uma outra matéria linkada aqui, tá? Com o site. Que eles falam que Elder Ring é... Um cara aqui chamado Herman Kahn. Ele fala que é impossível praticamente que a equipe de desenvolvimento mostre algo em 2020 do jogo. Parece que pode ser que eles estejam envolvidos com a versão de PC de Bloodborne. Que eu não sei também se é verdade. E por isso pode ter atrasado Elder Ring. O que pode fazer certo sentido. Mas que nada de problema de desenvolvimento do jogo. Nada com problema de nome de Elder Ring, velho. Isso aqui provavelmente foi tirado do popô. Eu não achei nada sobre esse tipo de informação. De que o jogo está tendo problema de desenvolvimento. Claro, pode ser que o jogo realmente esteja com alguns probleminhas de desenvolvimento. Pelo fato de que é estranho. É... Eu não lembro da Fran Software demorar tanto pra mostrar algo depois de mostrar um teaser. Nem que seja um outro teaser. Mas a Fran Software sempre mostrou um pedacinho do jogo. Ou algo novo. Alguma gameplay solta. Screenshots que sejam. Não teve nada. Isso é realmente estranho. Eu não sei se realmente está tendo problemas de desenvolvimento lá. Se eles estão tendo algum impasse. Alguma coisa acontecendo. Mas não tem nada dizendo que isso é... Nada de fonte interna falando que pode ser isso. Essa aqui foi a única... Só na matéria de português. Alguém traduziu isso aqui pra isso. Falou, vamos colocar isso aqui talvez pra chamar atenção. Não sei, tá? Eu posso estar errado. Pode ter outras fontes aí mostrando. Se tiver, deixem aí nos comentários. Mas... Se a gente for pensar. Pode realmente estar tendo problemas. Faz sentido. Mas isso não é... Algo que foi falado. Então... Tipo assim. É realmente estranho. Eu realmente não espero... Mas Wilder Wing 2020... Eu já fiquei bem cético em relação a isso. Mas eu realmente espero de coração que o jogo não esteja tendo problemas de desenvolvimento. Porque, cara... A maioria dos jogos que tem problemas... Que sai ruim. Da... Sai zoado. Eu não sei como é que é a Bandai com questão de apressar os caras a lançar jogo. Tem jogos da Bandai que são cagados. Então... Pode ser que esse negócio de ficar dando esse problema... Pode ter adiamento do jogo. Pode o jogo sair com vários problemas. E isso é preocupante. Isso realmente me preocupa. Será que vamos pela primeira vez na vida ver um título ruim da From Software? Eu não sei, velho. Eu espero que não. Mas se você vê alguma notícia sobre isso... Provavelmente nada foi dito ainda. Sobre reboots ou algo do tipo. E foi algo que... Pelo que eu vi... Só a mídia brasileira colocou isso no... Nas matérias. Eu procurei também reboot... Por sites que falam em inglês. Se tem alguma coisa... Também não encontrei nada. Não encontrei nada falando sobre isso. Então... Vamos ver. Só o tempo vai dizer aí. Mas a princípio... Não. O jogo não está tendo problemas. Nada confirmado. E nem vai sofrer reboot. Pelo menos por enquanto. Então esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço, um beijo no popô. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui. E fui.